Salve, salve pessoal! Professor Alisson Barros na área, conforme prometido, e junto com a professora Luana Nascimento, nós vamos fazer a análise desse edital. Análise bem rápida, bem objetiva, e se você precisar de mais informações, dá uma olhadinha na descrição do nosso curso, porque lá, claro, sempre que nós sabemos algo, nós colocamos pra vocês. Nós temos um curso de psicologia específico para a PMCRA e vamos lançar daqui a pouquinho, assim que eu terminar o vídeo, nosso curso completo pra esse concurso, pra parte objetiva, tá certo? Nós não vamos preparar para o TAF. Pois é, e essa é uma das grandes novidades. Tem muita gente chorando. Gente, vamos lá, vida adulta. O edital tá pedindo especialização pra limitar o acesso? Não. Tá fazendo uma barreira ali de idade, perfeito? Ele não diz exatamente quanto que você tem que ter 34 anos, 11 meses e não sei quantos dias incompletos, acho que é mais ou menos isso. Não tá dizendo isso, mas assim que a gente descobrir, a gente coloca lá no seu, na descrição do curso. Combinado? Eu já não posso mais fazer isso. Mas se eu tivesse ainda com idade, sei lá, meus 34, quase lá, e 10 meses, eu faria com certeza. Tem uma quantidade muito alta de vagas, então 10 vagas para as mulheres e 10 vagas para os homens, certo? Uma remuneração inicial muito boa, de quase 7 mil reais. É um espaço que está sendo cada vez mais envolvido dentro das áreas policiais. Nós já conversamos sobre isso em diversas lives e há 10 anos você não encontrava tanta vaga para a área da psicologia. Nem Ministério Público, nem Defensoria, nem Polícia. Hoje em dia a coisa já tá mudando um pouco mais, então a expectativa é que isso continue aumentando ao longo do tempo. Perfeito? Remuneração final de mais de 20 mil reais. Gente, não tô falando ainda dos benefícios. Tem lá na descrição do nosso curso uma lista de benefícios, eu não guardei não. Mas tem muito benefício. Se nós formos comparar com tribunais, a PM será paga mais. A grande maioria dos tribunais, acho que talvez só não de um estado, que é o Tocantins, mas a grande maioria dos tribunais, a PM será paga mais, paga melhor. E tem mais benefícios. Perfeito? Então, se você for comparar só a questão financeira, ok. Dá uma olhadinha na análise do edital que a professora Luana separou pra você. E se você tiver alguma dúvida aqui no YouTube ou no Instagram, deixa a sua dúvida aqui embaixo que a gente responde. Tranquilo? Mas, novamente, eu tenho que me dar por feliz. Foram duas alunas, long time ago do Psicologia Nova, que eu percebi que tinham esse talento de dar aulas. Por quê? Porque a cabeça dessas duas professoras é uma cabeça de professor. É aquela coisa, elas pegam a informação, elas organizam, deixam de forma clara e de forma suave. Eu costumo dizer que eu sou o tio do pavê dando aula, enquanto que a Luana é... É... Você vai ver. Você vai ver. Se você não conhece a Luana no nascimento, você vai conhecer agora. Então, prof, a palavra é sua. E aí, pessoal? Gente, que demora, hein? Mas estamos aí com a edital na praça, a edital da Polícia Militar do Ceará, que tanto esperamos, né? Eu e a professora Letícia fizemos aí o Esquenta PM, com várias questões do Nesp comentadas, né? E agora, finalmente, né? Nosso edital aí na praça. E eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas principais, tá? Pra gente começar a conversar. Mas a gente vai continuar aí conversando pelo Instagram, nos stories, tá? Então, podem mandar direct. Fiquem aí à vontade pra gente trocar ideias, né? Pra poder ir tirando dúvidas, tá bom? Hoje eu vou apresentar aqui o geral e, principalmente, algumas questões, né? Como requisitos, né? Pra poder participar desse concurso, tá? Vamos mostrar um pouquinho aí de algumas etapas que vamos ter, né? Saber quais etapas são essas. E, no finalzinho aí, falar um pouco de quais matérias, né? Vão cair na nossa prova. Tá bom? Combinado? Vamos lá. Análise do edital do concurso público pra ingresso no cargo de segundo tenente, né? O quadro de oficiais complementares, tá, gente? A gente tem um quadro de complementar da Polícia Militar do Ceará. E esse, é importante dizer que esse quadro, ele tinha existido há um tempo atrás. Não existia o cargo de psicólogo, tá? Mas esse cargo tinha existido sob outras regras, vamos dizer assim. E ele foi extinto e agora ele tá retornando. Então, como é um cargo novo também, a gente vai estar aí buscando mais informações pra saber como é que vai ser a implementação, tudo isso, tá bom? E a gente vai dizendo pra vocês à medida que a gente for sabendo essas informações, tá bom? Mas já entenda que você vai entrar aí na Polícia Militar do Ceará como segundo tenente, tá? Bom, sobre as vagas. Nós temos 20 vagas pra psicólogos, gente. Olha só que maravilha, né? 20 vagas em um concurso só é uma bênção. E a gente tem aqui, dentro dessa divisão de vagas, aqui no estado do Ceará, né? Que eu tô falando aqui de Fortaleza com vocês. A gente já tem uma legislação estadual que estabelece que seja reservado também vagas, tá? Para o gênero feminino, né? E a gente tem aí também, seguindo a lei de cotas, né? Que vai estabelecer um mínimo de 20% pra cota racial. Então, já tá todo divididinho, tá certo? Aqui pra vocês, igual como consta lá no edital. A gente vai ter um total de 20 vagas. Dentro dessas 20 vagas, 10 serão pro sexo masculino e 10 para o feminino. Dentro de cada um deles, nós temos 8 vagas gerais, né? Pra ampla concorrência e 2 pra cota racial. Tanto pra masculino quanto pra feminino, certo? É importante dizer que no edital fala que as vagas destinadas a um determinado gênero que não forem completamente preenchidas por não terem sido aprovados no exame intelectual, que é a nossa prova objetiva, tá? Poderão ser preenchidos pelo outro gênero, desde que aprovados nessa prova objetiva. Então, a vaga não vai ficar aberta, certo? Vai ser preenchida pelo outro gênero, caso a gente não tenha uma quantidade aí suficiente pra completar o número de vagas. As vagas reservadas a negros que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou não enquadramento no programa de reserva das vagas, serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrito observância a ordem geral de classificação da ampla e da livre concorrência. Então, gente, também não vão ficar vagas livres, vagas obsoletas, a não ser que não tenha realmente ninguém habilitado para preencher. Mas não por conta nem da questão dos gêneros, nem da questão das contas raciais, tá certo? A ideia realmente é preencher o total de 20 vagas, tá? Bom, gente, o salário inicial, o salário bruto inicial é o valor de R$ 6.787,18 e muita gente aí pergunta sobre a carreira, como é a carreira. Então, já expliquei pra vocês no início que a gente está tendo aí um retorno desse quadro complementar, que não é um quadro atual, que não existe atualmente. Então, eu vou fazer uma sugestão pra vocês, que a gente também vai estudar sobre isso, mas eu vou colocar aqui pra vocês uma sugestão de leitura, certo? Só volto já aqui pra falar desse quadro aqui, sobre a carreira. Existe um documento que trata sobre as promoções dos militares do Estado do Ceará. E esse documento é a Lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015. Mas quando você for procurar essa legislação na internet, tá? Você procura ela atualizada e consolidada até 2021, pois tem essas modificações que constam aí abaixo, né? De 2016, de 2020 e de 2021. Então, é legal pra você compreender essa ascensão na carreira, certo? E a gente vai trocando as ideias aí durante, até março, né? Que é a data da nossa prova, como nós vamos ver já já, certo? Bom, falando um pouquinho sobre esse cargo, né? Você vai entrar na Polícia Militar do Ceará já como segundo tenente. Porém, né? A gente tem aí um percursozinho pra você poder ser nomeado como segundo tenente. Como é que é isso? Quando você passa no concurso, né? Em todas as etapas do concurso, você vai se tornar um aluno a oficial. Então, você ainda não é um oficial de cargos complementares da Polícia Militar. Você é um aluno a oficial, né? Um aspirante a oficial. E você vai fazer o curso de formação de oficiais complementares da Polícia Militar. E vai, esse curso vai ter uma duração de seis meses. Que vai ser realizado aqui na Academia Estadual de Segurança Pública, na ESP. Né? Sob coordenação da Polícia Militar do Ceará. Esse aluno a oficial, concluindo esse curso de formação, né? Que vai durar seis meses. Ele vai ser declarado um aspirante a oficial. Ó, então, falando de forma correta, né? Que eu até me expressei errado falando do aspirante antes. Você entra como aluno a oficial e depois você se torna um aspirante a oficial quando você estiver no seu estágio supervisionado de três meses. Certo? Então, nós temos aí. Fez o concurso público, passou em todas as etapas. Você se torna, você se matricula, né? E se torna um aluno a oficial. E passa seis meses fazendo o curso de formação. Concluir o curso de formação com êxito. Você vai ser um aspirante a oficial. E vai dar início a um estágio supervisionado de três meses. Certo? Caso reprove no curso de formação. Aí, realmente, vai ser desligado, né? Da condição de praça especial de Polícia Militar do Ceará. E não vai dar prosseguimento. Tá? Bom, sobre os requisitos, né? Para esse concurso público. Certo? Nesses itens, eu coloquei todos os itens que estão no edital. Até o item Q. Mas eu vou falar, principalmente, que vou reforçar, na verdade, né? Os outros constam lá no edital. Que é importante que vocês façam a leitura completa, né? Do edital, tá? Mas eu grifei dois itens que são muito importantes. Para que a gente já avalie se a gente tem condições ou não, né? De prestar esse concurso. E esses itens são a idade, né? Que você precisa ter uma idade igual ou superior a 18 anos. E na data de inscrição do concurso, ter até 34 anos, 11 meses e 29 dias. Certo? Então, aí, não pode ter completado os seus 35 anos. Ok? A outra questão, desculpa. É que você precisa possuir CNH de categoria B, válida. Certo? Então, são dois requisitos aí muito importantes para você avaliar. E se você realmente vai estar apto a fazer esse concurso, tá? Bom, algumas pessoas sempre perguntam, né? Se nesse concurso vai ter a participação e se teria a cota, né? Para pessoas com deficiência. O que consta no edital? Diz que não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência. Tendo em vista as peculiaridades do exercício das funções inerentes às carreiras de segurança pública. Conforme o artigo 28 da Lei Estadual 17478, de maio de 2021. Tais como manuseio de armamento, treinamentos de ordem unida, composição de tropa para desfiles e solenidades. E emprego em escala de serviço em operações de segurança pública. As inscrições, né? Serão feitas na banca, que é a nossa banca aqui do concurso. É a banca VUNESP. Aqui consta o site da VUNESP. Essa orientação também está no edital nesse formato, em ABCDE. Para você ver os passos para fazer a inscrição. Você vai localizar o link com a sigla ESP2102 lá no site da VUNESP. Vai preencher a ficha de inscrição. Fazer o pagamento do valor da taxa, que é R$180,00, para se considerar inscrito, tá? O período de inscrição eu coloquei aqui com os horários, gente. Porque é muito importante que vocês percebam os horários que começam e terminam a inscrição, tá? Esse daqui é um concurso que termina às 23h59. É o dia inteiro ali do dia 3 de fevereiro que vai ter inscrição ainda. Mas tem muito concurso que vai encerrar esse horário no meio da tarde, no meio da manhã, tá? Então é muito importante que vocês prestem atenção nesses horários. O período de inscrição de 10h da manhã de 3 de 1 de 2022 até às 23h59 do dia 3 de 2 de 2022. Sobre as etapas do concurso. A primeira etapa, o que eles chamam de exame intelectual, né? Que é a nossa prova objetiva. Tem um total de 100 questões, certo? Com conhecimentos básicos de português, atualidades, noções de informática e noções de administração pública. E esses conhecimentos básicos aí são para todos os cargos. E vão ser 40 questões com esses conteúdos. E você precisará acertar um mínimo de 20 questões para poder ir para a próxima etapa, tá? E dentro dos nossos conhecimentos específicos, né? Nós temos aí psicologia, 60 questões. E você precisa acertar um mínimo de 30 para ir para a próxima etapa. Nossa prova é aí no dia 13 de março. Será realizada no período da tarde. E serão 5 horas de prova. Sobre as demais etapas do processo seletivo. Após a prova objetiva, né? Os classificados, os aprovados na prova objetiva, vão ser... Se participaram na inscrição como declarados negros ou pardos, vão fazer a etapa de heteroidentificação, certo? Apenas quem tiver feito a inscrição com essa declaração, tá bom? E aí nós vamos para a segunda etapa, que é a prova de títulos. Na prova de títulos, nós vamos ter aí o valor unitário de 2,5 pontos. Se você tiver doutorado, certo? E aí você pode utilizar no máximo um doutorado. Se você for mestre, você vai pontuar dois pontos. E somente dois pontos. Só pode computar um mestrado. Se você tiver pós-graduação na área ou residência, né? Dentro da área que você concorre, né? Totalizando aí uma carga horária mínima de 360 horas da aula. E também, obviamente, né? Reconhecida pelo órgão competente. Você vai poder pontuar até três, certo? Até três pós-graduações ou residências. E aí você tem o valor unitário de 0,5, podendo pontuar o máximo de 1,5. Se você tiver artigos publicados, olha só que interessante, né? Artigos publicados em qualquer área, nos últimos cinco anos, né? Retroativos aí, a data da prova objetiva. Você vai poder pontuar até quatro pontos. Você pode utilizar até quatro artigos publicados. Sendo que cada um aí vai valer uma pontuação de 0,5. Você acha que até, pelo menos para a minha conta, está errado, né? Mas está constando desse jeito lá no edital, tá certo? Pode ser que eles façam algum ajuste depois. Mas, pelo que eu estou entendendo aqui, seria provavelmente uma pontuação de 1 para cada um, né? Mas também temos aí experiência profissional no setor público, na área de atuação pretendida. Ou seja, aqui no nosso caso, como psicólogo, né? Exercido nos últimos 10 anos. Retroativa a data final de entrega dos títulos. E aí você vai poder pontuar até 10 anos. E os requisitos estão constando ali, né? No edital, no item 3.14. Vai constar aí um ponto para cada ano completo que você tiver de atuação, né? De experiência profissional no setor público. Podendo pontuar até 10 pontos, certo? Bom, a terceira etapa é inspeção de saúde. Nessa inspeção de saúde, você tem um exame médico, biométrico, odontológico e o toxicológico. No edital, constam todos os itens que vão ser avaliados em cada um desses exames, certo? Quarta etapa vai ser avaliação psicológica. E quinta etapa, o teste de aptidão física, o nosso TAF. Bom, gente, sobre esses dois últimos, é importante dizer que na avaliação psicológica, você vai poder fazer a avaliação. Caso você não esteja, né? Não tenha conseguido êxito na primeira avaliação, você pode fazer uma segunda tentativa, certo? No caso do TAF, isso também ocorre, né? Você vai poder fazer uma segunda tentativa, mas eles colocaram uma exceção. Você não vai poder fazer uma segunda tentativa no teste de corrida, que a gente vai ver já já, que é um dos testes dentro do TAF, tá? Então, você vai poder fazer na avaliação psicológica uma segunda tentativa, e no TAF, você também poderá fazer uma segunda tentativa com exceção do teste de corrida, certo? Então, a gente tem aqui, para mulheres, né, para o sexo feminino, nós temos o teste de flexão estática de braço na barra fixa, até 25 anos tendo que sustentar 15 segundos, de 26 a 30 anos 14 segundos, de 31 a 34 anos 13 segundos. Flexão abdominal, até 25 anos 30 repetições, 26 a 30 anos 28 repetições, 31 a 34 anos 26 repetições. E a corrida de 12 minutos, né, até 25 anos tem que correr 1.900 metros, né, que esse é o mínimo habilitatório, de 26 a 30 anos 1.800 metros, e de 31 a 34 anos 1.700 metros. Para o sexo masculino, aqui, nós temos o teste de flexão dinâmica, né, para as mulheres é estático e para os homens é dinâmica, até 25 anos terão que fazer 5 repetições, no mínimo, de 26 a 30 anos 4 repetições, de 31 a 34 anos 3 repetições. A flexão abdominal, até 25 anos 38 repetições, repetições de 26 a 30, 36 repetições, de 31 a 34, 34 repetições. E a corrida de 12 minutos, até 25 anos 2.400 metros, já está enrolando a língua toda aqui, de 26 a 30, 2.300 metros, de 31 a 34, 2.200 metros, certo? Na sexta etapa, nós temos a investigação social, que é a última etapa do concurso público. Todas as etapas serão realizadas em Fortaleza e na região metropolitana, aqui no estado do Ceará. Sobre o nosso conteúdo programático, o que é que nós temos aí no conteúdo de específicas, você vai encontrar separadinho direitinho no curso, tá, cada gente, você vai encontrar esses itens em blocos e cada bloco ali relacionado a um professor e com a data em que vai ser postado, tá bom? Então, nós vamos ter aí, atenção, cuidado e modalidades de atendimento em saúde, ações básicas em saúde, avaliação psicológica e psicodiagnóstica, documentos psicológicos, ética, gestão organizacional, psicologia em geral, psicologia clínica, psicologia de instituições de saúde e hospitalar, tá lá, psicopatologia, né, psicologia organizacional e do trabalho, TTP, trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, terminalidade, luto e morte, psicologia, código de ética, repetiram novamente, né, mas a gente tem a dentro de ética profissional, tá, pesquisa, o psicólogo e a interface com a saúde, falando da reforma psiquiátrica, da RAPS, da legislação específica desse assunto relacionado à saúde, psicologia organizacional, congestão de pessoas e saúde do trabalhador, psicólogo e instituições de desenvolvimento humano, teorias da personalidade e as TTPs dentro da, de forma individual, grupo e família, né, mas também uma repetição que a gente já viu que tinha TTP, avaliação psicológica com objetivo, técnicas, contextos e documentos psicológicos, psicologia social, institucional e comunitária, atuação do psicólogo nos suas, direitos humanos, cidadania e violência. E dentro da parte de psicopatologia, né, que repetir o nome de novo, a gente vai ter aí na usologia, entrevistas clínicas e diagnósticos. Da, do conteúdo programático de conhecimentos gerais, a gente tem português, atualidades e noções de administração pública. Vocês vão ver que na parte de português, eles colocaram bem especificozinho, né, o que que eles vão cobrar, não ficou assim solto, né, como na parte de psicologia que ficou bastante solto, né, que a gente vai ter que organizar direitinho lá nas aulas, mas aqui a gente já tem especificozinho quais são os itens que vão ser cobrados no português, né, bem direitinho e é pouco, né, relativamente pouco em relação à quantidade de coisas aí que a gente pode cobrar dentro da matéria de português, né. Atualidades, né, questões de fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2020, e aí pelo menos eles delimitaram a data, né, porque se fosse só a primeira frase a gente teria uma vida, mas aí dentro do primeiro, a partir do primeiro semestre de 2020, aí a gente tem enormes possibilidades, né, principalmente com as situações atuais que nós temos vivenciado. Na ação de administração pública, constituição federal, né, título 2 dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, e dos direitos sociais. Do título 3, da organização do Estado, da administração pública, disposições gerais e servidores públicos. Aí uma misturinha um pouco, né, de quando a gente já estuda direito, direito constitucional, direito administrativo, mas a gente tem aí também tópicos, né, bem específicos que eles delimitaram para essa parte de conhecimentos gerais. E a gente vai ter noção de informática, que aí já é um pouco mais abrangente, tá? Bom, gente, o curso da gente já está no site, né, www.psicologianova.com.br, e vai, você vai encontrar ele, se você pode colocar na busca, por exemplo, buscando polícia, ele já vai aparecer, tá certo? Também consta o link do curso na bio, por exemplo, do nosso Instagram, tá? E aí vocês podem também estar acessando, nos procurando por lá, né, tanto no Dô Psicologia Nova, com o professor Alisson, a professora Letícia, no Prof. Letícia Saboia, e eu, professora Luana, no Luana SNPC, certo? E aí vocês podem tirar dúvidas, podem fazer perguntas que não foram contempladas aqui, tá certo? Vocês podem aí ficar à vontade, que a gente vai buscando junto, né? Afinal de contas, aí, é um trabalho conjunto, né, e a gente vai estar aí com vocês nessa empreitada. Bom, gente, também no nosso Instagram, a gente costuma colocar questões comentadas, né, costuma fazer isso que a gente tinha começado antes, né, eu e a professora Letícia, e a gente vai dar continuidade, tá certo? E o nosso curso, né, vamos estar nós três, né, eu, professora Letícia e o professor Alisson, certo? E estamos aí à disposição, né, para poder, junto com vocês, aí chegar e conquistarmos essas 20 vagas, tá? Antes de encerrar, gente, eu queria fazer só duas observações. A primeira é que a gente percebe muito, né, que os alunos deixam os conteúdos de conhecimento gerais um pouquinho de lado, principalmente porque a gente viu aí que a matéria de psicologia é densa, né, tem muitas, né, muitos assuntos, porém, né, vocês já estão vindo, né, pelo menos alguns de outros concursos também, e sabem que a gente precisa ter objetividade, por isso que o nosso material, a gente busca fazer esse, né, esse apanhado para dar essa objetividade, porque é um conteúdo sempre, de todos os concursos, né, um conteúdo sempre grande, tá? Mas não deixem conhecimento gerais de lado, certo? Porque faz muita diferença. E se você perceber a pontuação deste concurso, ela está quase 50%, 50%. Então, é muito importante que vocês coloquem na programação de estudo de vocês a parte de conhecimento gerais como sendo, né, casadinho ali com psicologia também, tá certo? Português, então, sempre deixado de lado aí por muita gente, porque a gente, ah, eu já sei português, né, conheçam a banca, busquem, né, questões da Banca Bunespe, para que vocês realmente se alinhem, né, com ela, entendam o que que ela, como é que ela faz o pedido do assunto, tá? Então, a gente vai estar também trabalhando isso na hora das questões comentadas, a gente vai estar explicando um pouquinho também como é que a banca pede, né, mas também busquem fazer aí o maior número de questões para vocês compreenderem isso direitinho, certo? E a segunda observação é em relação ao TAF. Pessoal, é incrível o número de pessoas que ficam no TAF. Imagina você ter esse tempo todinho de estudo, né, buscou conhecimento, buscou o curso, estudou direitinho, fez uma pontuação excelente, passou ali pela etapa de prova de títulos, né, e aí você chega, né, poxa, fiz, passei pela terceira, pela quarta, enfim, né, e você vai chegar na prova de, do TAF, né, de avaliação física, e vai ficar, poxa, não permita isso, tá? Assim, desde hoje, desde o primeiro dia, desde ontem, enfim, busquem, né, essa preparação para o TAF, tá? De repente, é buscar um amigo que seja educado físico, para poder auxiliar, para poder ajudar, com cuidado, é claro, né, porque a gente precisa preservar a nossa saúde, né, acima de tudo, mas a gente conseguir fazer essa preparação desde o início, não deixar só para quando chegar na época do TAF, porque a gente vê muita gente perdendo a possibilidade, a garantia da vaga, quando chega lá, né, e, poxa, já é um percurso tão grande, tão suado, né, a gente sabe disso, tão dolorido, tá bom, gente? Não vamos esquecer esses dois detalhes, que não são detalhes, né, são muito importantes aí, no percurso de vocês. E olhem o edital inteiro, todinho, bonitinho, se tiverem alguma dúvida, falem com a gente, não deixem a dúvida ficar, tá, que a gente vai estar aí com vocês juntos até o dia da aprovação, tá bom? Um abraço!